Inovação, eficiência e tecnologia. 70 anos em busca de soluções para a produção agrícola mundial. Acompanhando junto ao homem do campo as grandes transformações. Viabilizando a produção de alimentos nas novas fronteiras agrícolas. Vencendo desafios para atender a crescente demanda. Produzindo para o mundo. Agricultor. Essa é a nossa agricultura. A maior indústria do mundo. A maior indústria do mundo.